Bom dia gente, estou dando continuação ao assunto misoginia e cristianismo, porque um redpill andou dizendo que eu deveria ver as partes boas da bíblia, que a bíblia tinha um bom, tinha bons conselhos sobre como os maridos e as esposas deveriam se relacionar. Aí sabe o que isso me fez pensar? Isso me fez pensar assim, é, quando a gente aponta as partes ruins da bíblia, aí os cristãos, né, católicos e evangélicos dizem pra gente considerar as partes boas e não as ruins, ou seja, eles só querem que a gente fale da parte que convém a eles. E ele também disse, olha, que eu não deveria ter pensado em Deuteronômio, porque isso é muito antigo, aí disse para eu ler Efésios 5, 22 a 25, ou seja, quando a gente fala das partes ruins da bíblia, eles sempre usam as velhas desculpas, né, Ah, mas isso foi para o povo daquele tempo, ah, mas isso está fora de contexto, ah, isso foi porque você não soube, não soube interpretar. Aí eu resolvi ler essas partes da bíblia, muitas partes da bíblia se referindo às mulheres. Aquela Priscila Matos, ou a Barbie de Maringá, ela fala muito de Provérbios 31, né, existe realmente partes da bíblia que falam de como a mulher deve ser, Provérbios 31, é, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis, em uma bíblia que eu li diz, o seu valor muito excede ao de finas joias. Aí em Provérbios 31, né, versículos 31 e 30, diz, Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Aí essa pessoa que me assistiu, que disse com muito orgulho que é a Red Pio, ela disse para eu ler Efésios 5, 22 a 25. Aí ó, 22, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. 24, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. 25, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Uma questão interessante é que Jesus Cristo realmente tratava as mulheres com igualdade, assim como ele tratava com igualdade pessoas que a sociedade daquele tempo considerava pessoas indesejáveis, como a mulher samaritana, só que os próprios discípulos deles não seguiram o exemplo dele. Jesus tratava realmente as mulheres com igualdade, mas os discípulos dele e os que depois fundaram a igreja católica e depois a protestante não seguiram o exemplo dele. Jesus Cristo não disse nada sobre mulher ter que ser submissa ao marido. Isso foi coisa dos discípulos dele. Em 1 Timóteo 2, 11, versículo 11, a mulher aprenda com toda sujeição. 13, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 14, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, a mulher é responsável pelo que existe de ruim no mundo, já que foi ela que primeiro comeu o fruto proibido. Agora, 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 1. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Isso foi Paulo de Tarso que disse. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Em 1, Coríntios, versículos 14 e do 34 ao 35. 34, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. 35, e se querem aprender em casa, interroguem a seus maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Pastoras como Sara Shiva e mulheres como Priscila Matso e tantas outras que ficam nessas igrejas pregando, elas não estão seguindo esse versículo, de que a mulher deve permanecer calada e submissa ao marido. Aí, Mateus 31, capítulo 31, versículo 37. Aí, 17. Agora, pois, matai todos os meninos entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu o homem. 18. Porém, todas as meninas que não conheceram o homem, para vós deixai viver. O que isso quer dizer? Hein, minha gente? E eu também estou sendo criticada, porque eu falei que os Redpill generalizam dizendo que toda mulher não presta. Olha, tanto a mulher que presta, quanto a mulher que não presta, assim como há homem que presta e homem que não presta. Eu não concordava quando minha mãe dizia que eu não devia namorar, porque quase todo homem é cafajeste. Porque há muitos homens maravilhosos e que muitas vezes defendem as mulheres mais do que as próprias mulheres. Eu concordo que nem toda mulher é sampa. E se o movimento feminista cometeu erros, generalizando, chegando às raias da misandria, esses movimentos Redpill e Migital, eles estão cometendo outros extremos. Infelizmente, devemos lembrar de Martin Luther King. Ele era um homem inteligente e ele combateu o racismo. Só que ele nunca promoveu o ódio aos brancos, porque ele teve a percepção de ver que nem todos os brancos eram racistas. Se o movimento feminista, que tem várias vertentes, cometeu o erro de se tornar misândrico, isso é lamentável. Infelizmente, é uma coisa que talvez tenha acontecido. Mas o que eu sempre entendi do feminismo é que era para promover a igualdade, era para lutar contra o machismo, nunca contra os homens. E outra coisa, as ideias machistas, elas são ruins para os homens também. Por exemplo, essa história de que mulher assanhada pede para ser estuprada. No final, dizer que a vítima do estupro provocou o agressor, também é ruim para os homens, porque dá a entender que o homem é como um animal guiado pelos seus instintos. E isso é uma coisa que eu sempre faço questão de frisar. Bom dia a todos! Bom dia a todos!